Bom, um dos serviços essenciais no grande dia do casamento, mas de qualquer evento, é planejamento, mas tem que ter ali uma pessoa para auxiliar, porque a gente sabe que é correria. E esse é o trabalho que a Ana Paula Presta, eu casei com consultoria. Como que é isso? O serviço da cerimonialista, ele antecede ao evento, né? Todos os fornecedores passam pelo cerimonialista. Ela que cuida dos contratos, que toma conta dessa indicação, até para poder acompanhar com os noivos, fazer o planejamento de acordo com aquele projeto de cada casal, necessariamente, no casamento. Isso, como uma fada madrinha, né? Que às vezes tem casal também que não tem noção nenhuma de como planejar uma festa e aí que entra também o serviço de uma consultoria. É justamente isso. Geralmente o casal está perdido, não sabe por onde começar, e aí precisa da função justamente da cerimonialista, que como fada madrinha, a gente vira também uma psicóloga. Porque a noiva tem vários momentos e precisa de cada casal um processo. Então, assim, como elas ficam perdidas, não sabem por onde começar, a gente monta um cronograma, inclusive antes do casamento, para poder elaborar o projeto do casamento deles. É algo exclusivo, né? Pensado para cada noivo, para cada tipo de cerimônia, cada tipo de evento, né? É personalizado. Cada casal é único. Tem uma história, tem uma ideia e uma vontade diferente. E o papel do cerimonialista é justamente executar, ajudá-los a executar esse projeto e cuidar de tudo isso no dia do casamento, que é a execução do dia. Perfeito. Então, para quem vai vir aqui te procurar no Salão Festas e Noiva, qual está sendo a vantagem aqui desse encontro com você? Primeiro, a gente está maravilhado por poder estar fazendo eventos novamente, né? E aqui a gente está, assim, celebrando o amor. A vantagem aqui no nosso Salão de Noivas tem muitos casais buscando cerimônias intimistas, que é o que tem acontecido aqui. Então, a gente trouxe de novidade esses casamentos mais íntimos, mais familiar, com poucos convidados e também com todo aquele glamour que o casamento tem. Essa é a novidade aqui no Salão de Noivas. Perfeito. Então, fica a dica, né? Se você está aí planejando um evento, um grande dia, está um pouco perdido, a Ana Paula pode te ajudar com isso. Eu casei com a consultoria, está aqui no Salão Noivas e Festas, está na Fepro e está na Zoom. Tchau.